Olá, amigos do Editora Atualizar, sejam bem-vindos ao canal da Editora no YouTube. O objetivo do vídeo é iniciar o nosso curso prático de Direito Constitucional. E o que é isso? O que é um curso prático de Direito Constitucional? Vamos estudar do artigo 1º até o artigo 135 da Constituição da República, tá? Então, o objetivo é percorrer todos os artigos da Constituição, do artigo 1º, melhor dizendo, né, até o artigo 135 da Constituição, e perceber aquilo que é importante em termos de concurso. Ou seja, não apenas ter acesso ao conhecimento dos artigos da Constituição em si, mas também saber interpretá-los, saber ler as entrelinhas de cada um dos artigos, de cada um dos parágrafos, incisos, enfim. Tentar aí formar uma base de Direito Constitucional que seja uma base sólida. É básico isso em termos de concurso público, tá? Em regra, pessoas que não dominam o Direito Constitucional não são aprovadas em concursos públicos. E quando eu falo de domínio do Direito Constitucional, eu estou falando muitas vezes de um domínio básico. E o que é o domínio básico? Ora, perceber, entender, ter acesso e conhecer o artigo 1º até o artigo 135 da Constituição da República, tá? Então, muita atenção, aproveitem essa oportunidade que a Editora Atualizar está dando, tá? Essa iniciativa que não só a Editora tem, mas eu particularmente tenho. É tão básico estudar o artigo 1º até o artigo 135 da Constituição que, na minha opinião e na visão da Editora, isso tem que ser distribuído gratuitamente para toda a sociedade. É claro que isso não é o único elemento que irá transformar vocês, cada um de vocês, em futuros servidores, tá? Eu tenho que lembrar que planejamento, orientação, acesso a cursos de exercício, acesso a revisão, acesso a materiais que são materiais exclusivos e específicos é muito importante. Só que aí nós estamos falando de uma questão que é privativa para aqueles que são membros do Clube do Concurso Atualizar. Sócio do Clube do Concurso Atualizar, além de ter acesso ao basicão, vamos dizer assim, a isso que é fundamental, a isso que é essencial, tem acesso também a planejamento, a orientação de estudo, tem acesso a cursos de exercício, tem acesso a cursos de revisão, tem acesso a uma infinidade de conteúdos exclusivos, tá? Que junto com aquilo que é básico, vai otimizar a preparação e, consequentemente, né, traduzir aquilo numa aprovação e uma nomeação para concursos públicos, tá? Então, quem tiver interesse, entre em contato com o Editora Atualizar aí, perceba, né, e pergunte como que faz aí para participar do Clube do Concurso Atualizar. Mas aquilo que é básico, aquilo que é essencial, que é fundamental, tá? A gente vai distribuir, pelo menos eu, enquanto professor, vou distribuir gratuitamente através do canal do Editora do YouTube. Dentro dessa perspectiva, nós vamos começar o nosso curso prático de Direito Constitucional falando de princípios fundamentais. Então, vamos do artigo 1º até o artigo 4º da Constituição da República, tá? E o próprio nome já diz, princípios fundamentais. Ou seja, é fundamental saber os princípios fundamentais é fundamental para a aprovação em um concurso público. Quem erra a questão de princípios fundamentais está errando o básico, está errando aquilo que é essencial, tá? Então, a aprovação se mostra muito difícil em termos práticos de concurso. Então, gente, falei de princípios fundamentais, falei do estudo de princípios que são princípios nucleares, tá? Da interpretação de toda a Constituição da República Federativa do Brasil, da interpretação do próprio direito constitucional brasileiro. Estudar e conhecer os princípios fundamentais é muito importante, por quê? Através da compreensão dos princípios fundamentais, vocês muitas vezes podem resolver questões referentes a outras partes da Constituição. Afinal de contas, se eu falo de princípios, eu estou falando de normas que são normas irradiadoras, normas que irão produzir efeitos ao longo de todo o texto constitucional. Então, naturalmente, eu estou falando de princípios que auxiliam a interpretação do direito constitucional no Brasil como um todo, tá? Não foi à toa que o Constituinte de 88 colocou logo no início da Constituição da República Federativa do Brasil os princípios fundamentais. O objetivo aqui é demonstrar aqueles elementos essenciais do Estado brasileiro, aquelas características essenciais do Estado brasileiro. A gente consegue perceber isso. Então, dentro do estudo dos princípios fundamentais, desses princípios nucleares e irradiadores, que são fundamentais para a interpretação de todo o direito constitucional no Brasil, antes de nós adentrarmos nos artigos em si, é importante a gente perceber primeiro quais são os elementos constitutivos de um Estado, quais são os elementos constitutivos do Estado brasileiro, por exemplo. Aí eu preparei um esqueminha aqui para vocês, que nada mais representa do que uma clássica doutrina de teoria geral do Estado, do próprio direito constitucional. Quando eu falo de um Estado, quando eu falo do Estado brasileiro, eu preciso lembrar que existem determinados elementos que são essenciais, que são caracterizadores desse Estado. E quais são esses elementos? Eu tenho povo, território, poder soberano ou soberania e finalidades, que é a mesma coisa que os objetivos, tá? Então, ó, falei de povo, falei de território, falei de poder soberano, de soberania e falei de finalidades, de objetivos. Estou falando, né, das características essenciais do Estado e no caso aqui das características essenciais do Estado brasileiro, tá? Percebam claramente, quando a gente fala do Estado brasileiro, existe, né, um povo que vive no Estado brasileiro? Existe. Nós estamos aqui, vivendo dentro da República Federativa do Brasil, dentro, né, da sociedade brasileira, tá? Ah, estamos inseridos também dentro de um determinado território. Então, claramente, todos nós temos o conhecimento, temos a noção, né, espacial, a noção territorial do Estado brasileiro, do território do Estado brasileiro. Ah, existe, né, um poder soberano? Somos uma nação soberana que faz valer, né, o seu poder de império, o seu poder de impor o seu respectivo ordenamento jurídico dentro do seu respectivo território, a ser observado pelo povo que vive dentro do território brasileiro? Somos. Então, existe esse poder soberano, existe a soberania como fundamento, como um dos elementos essenciais do Estado brasileiro. Ah, e o Estado brasileiro possui finalidades, possui objetivos? Claro que possui. O artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil nada mais traz do que os objetivos, do que as finalidades, tá, do Estado brasileiro, tá? Então, perceba o seguinte, ó, se eu tenho o Estado brasileiro, que se caracteriza, né, que possui como elementos essenciais povo, território, poder soberano e possui finalidades, objetivos, nós estamos falando nada mais, nada menos do que da República Federativa do Brasil. Nome completo do Brasil. Qual que é o nome completo do país Brasil? O nome completo do país Brasil é República Federativa do Brasil. Vejam só o artigo 1º do texto constitucional, tá? Isso tá claro aí no artigo 1º, ó. A República Federativa do Brasil. Então, ó, artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Opa! Antes de adentrarmos os fundamentos, é preciso analisar o capítulo do artigo 1º. Eu tenho diversas informações e informações importantíssimas no capítulo do artigo 1º. Primeira informação, República Federativa do Brasil. É o nome completo do nosso país. É o nome completo do Brasil. E esse nome completo diz muita coisa. Primeiro, qual que é a forma de governo adotada pelo Brasil? Uma república. Então, somos uma república. Adotamos a forma republicana de governo. Qual que é a forma de organização do Estado brasileiro? Ah, nós temos uma forma federativa de organização do Estado. Ou seja, somos uma federação. Não somos um Estado unitário. Não somos um Estado confederado. Somos uma federação. Então, percebam que, a partir do momento que eu tenho República Federativa do Brasil, o nome completo do Brasil diz muita coisa. Somos uma república. Adotamos como forma de governo a república e não a monarquia. Somos um Estado federado. Somos uma república federativa. Ou seja, existe aqui uma federação. Não um Estado unitário. Não uma confederação. Lá nos estudos do artigo 18 da Constituição da República, eu vou adentrar em detalhes do que é um Estado unitário, do que é uma confederação. Mas o importante aqui é vocês perceberem o seguinte. Somos uma federação. Então, somos a República Federativa do Brasil. E quando eu falo de república, quando se fala de forma de governo, é preciso perceber o seguinte. A forma de governo, ela tem correlação, ela tem a ver com a forma pela qual é instituído o poder em um determinado Estado, em uma determinada sociedade. Então, é a forma como se dá a relação entre governantes e governados no exercício do poder, no exercício desse poder soberano, que precisa ser observado em todo o território e por toda a sociedade brasileira. Então, se somos uma república, a forma de relação e de exercício do poder entre governantes e governados no Brasil, ela foi instituída de uma forma democrática. É preciso perceber o seguinte. Nós não temos aqui uma questão hereditária. A transmissão de representação do poder a ser exercido dentro do território brasileiro, ou seja, a transmissão do poder a ser exercido em nome do povo e para o povo dentro da República Federativa do Brasil, ela não se dá de forma hereditária. Pelo contrário, nós escolhemos os nossos representantes. É importante aqui, sempre no estudo do princípio republicano, sempre no estudo da forma de governo, perceber o seguinte. A República, a forma de governo republicana tem correlação com o parágrafo único do artigo 1º. O que nós temos no parágrafo único do artigo 1º? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, quem exerce o poder em nome do povo brasileiro não é um monarca. Nós não temos um rei, nós não temos um imperador. Quem exerce o poder em nome do povo brasileiro são os representantes do povo brasileiro, que são escolhidos pelo próprio povo brasileiro. Então, percebam esse detalhe. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Em regra, o exercício do poder se dá através de nossos representantes. Mas, mais à frente, principalmente quando a gente for estudar direitos políticos no artigo 14, nós vamos perceber que existem formas de exercício direto do poder pelo povo. Existem formas de participação direta do povo brasileiro em nossa democracia. Então, percebam. Falei de república, falei, na verdade, de um Estado democrático. Um Estado onde a relação de poder entre governantes e governados foi instituída de forma democrática. O poder pertence a quem? Ao povo. Mas, para a organização do Estado brasileiro, para a organização da sociedade brasileira, nós, o povo, delegamos o exercício do poder a nossos representantes, que devem exercer esse poder em nome do próprio povo. É uma questão básica, uma questão teórica, essencial. Não se preocupem se, às vezes, na prática, isso não é perceptível. Eu sempre digo uma coisa em termos de concurso público. O concurso público está querendo saber qual é o Brasil legal, qual é o Brasil teórico presente na Constituição e que está cada vez mais concreto, diga-se de passagem. Ele não quer saber, muitas vezes, de alguma situação prática onde, no fundo, no fundo, o nosso representante não está exercendo poder em nome do povo, mas, na verdade, em nome de si próprio. Não fiquem com esse tipo de exemplo na cabeça. Em termos de prova de direito constitucional, nós temos que pensar nas regras teóricas, nos princípios que estão muito bem colocados no texto da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, todo o poder emanou do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Estamos falando de um princípio democrático, que é fundamental e que tem uma correlação natural com a forma de governo republicana. Afinal de contas, a instituição da relação entre governantes e governados no Brasil se dá de forma democrática. Nós elegemos presidente da República, elegemos senadores, deputados federais, elegemos governadores, prefeitos, deputados estatuais, vereadores. Então, percebam que os nossos representantes são eleitos pelo próprio povo de modo a exercer esse poder em nome do povo. Então, a relação entre governantes e governados no Brasil se dá de forma democrática. E, inclusive, existe uma alternância daqueles que estão representando o povo, daqueles que estão exercendo o poder em nosso nome, mas também para o nosso benefício. não se esqueçam disso. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes ou diretamente nos termos da Constituição. O parágrafo único do artigo 1º é uma das regras mais comuns em termos de concursos públicos. Então, atenção e lembre-se que tem correlação com o próprio princípio republicano. Agora, uma questão também importante. Somos uma república federativa. Nós já vimos que a forma de organização do Estado brasileiro é a forma federativa de organização do Estado. O que isso significa? Quando eu falo de forma de organização do Estado, é diferente de forma de governo. Forma de governo é a relação entre governantes e governados e como se dá a instituição dessa relação entre governantes e governados. Já a forma de organização do Estado é como vai se dar a organização do Estado brasileiro dentro do território brasileiro. Então, tem a ver com o próprio território, com o elemento constitutivo território, e a gente consegue perceber claramente que o Brasil é uma federação. Afinal de contas, quando eu falo dos entes federativos, quais são os entes federativos? Nós temos a União, nós temos os Estados, nós temos o Distrito Federal e temos os municípios. Então, percebam que na divisão política do mapa do Brasil, na divisão política da República Federativa do Brasil, nós temos uma divisão em Estados, Distrito Federal e Municípios. É por isso que o artigo primeiro fala, formado pela República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Então, somos uma federação, somos uma federação onde a organização do Estado dentro do território brasileiro se dá de forma federativa, com repartição de competências, competências administrativas, competências tributárias, enfim, lá no artigo 18 da Constituição da República, nós vamos estudar de uma forma mais detalhada, mais elaborada, o que é a Federação brasileira em si. O importante aqui é vocês perceberem o seguinte, se somos uma federação, os entes federativos são dotados de autonomia. Então, Estados, Municípios, Distrito Federal, a própria União são autônomos, os entes federativos são dotados de autonomia. Agora, e a República Federativa do Brasil? A República Federativa do Brasil ela é soberana, tá? Então, lembre-se, é através da União dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal que nós temos a formação da República Federativa do Brasil. Então, uma questão envolvendo o artigo primeiro, o capte do artigo primeiro, vocês precisam lembrar que a República Federativa do Brasil é soberana. Agora, quando eu falo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, tá? Eu tenho entes federados que são autônomos. Lá no artigo 18, a gente vai ver que existe um outro ente federado que é a União, mas aí eu estou falando da União com U maiúsculo, ou seja, eu estou falando do ente federativo União, também dotado de autonomia. Soberana é a República Federativa do Brasil. E outra questão importante aqui, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Ora, de uma maneira geral, inicial, em termos de concursos públicos, o direito serve para quê? O direito serve para regular a vida da sociedade, o direito serve para estabelecer regras, estabelecer normas, a serem observadas por uma determinada sociedade em um determinado território, por exemplo. Então, como se dá a formação do nosso ordenamento jurídico? Ele é imposto de cima para baixo? Ele é formado através de uma vontade ditatorial? Não, eu tenho uma formação do direito no Brasil se dando de forma democrática. Os nossos representantes no poder legislativo, por exemplo, possuem como função típica a função de legislar. Então, quando eu tenho a aprovação de uma lei por parte do Congresso Nacional, eu tenho ali o direito sendo dito de uma forma abstrata. Eu tenho uma nova regra, novas normas a serem observadas no âmbito do ordenamento jurídico. E a sociedade brasileira precisa respeitar aquelas regras, precisa observar aquelas regras, tá? Então, são os nossos representantes que instituem o direito vigente, tá? Então, naturalmente, se somos uma república, se os nossos representantes foram escolhidos pelo próprio povo, tá? As regras decorrentes da manifestação dos nossos representantes, das manifestações, melhor dizendo, Dos nossos representantes, tá? Significa que a formação do direito no Brasil se dá de uma forma democrática. Então, somos um Estado democrático de direito, tá? A formação do ordenamento jurídico no Brasil se dá de uma forma democrática. Quando eu falo do direito, a principal fonte do direito é a lei, é a norma, o ordenamento jurídico em si. Agora, eu lembro também, eu preciso lembrar que existem outras formas, né? Outras fontes do direito, e aí eu estou falando da doutrina, da jurisprudência, que são fontes supletivas do direito, tá? Mas o importante é perceber o seguinte, ó, seja o ordenamento jurídico, seja a doutrina existente, seja a jurisprudência, as fontes do direito são geradas através de meios democráticos. é por isso que vivemos em um estado democrático de direito. Então, percebam que o capte do artigo primeiro, tá? Ele é todo coeso, ele é todo coerente com relação àquilo que se quer transmitir. Somos a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em estado democrático de direito, ok? Agora, para ficar uma coisa mais clara e mais forte ainda, o que que inseriram aqui no artigo primeiro? Os fundamentos da República Federativa do Brasil. E é uma questão prática de concurso, não confundam fundamento com objetivo, não confundam fundamento com princípios nas relações internacionais. Fundamento é aquilo que é concreto, aquilo que serve de base, que alicerça a República Federativa do Brasil. O objetivo é sempre um olhar para o futuro, o que que se objetiva, o que que se quer da existência da República Federativa do Brasil. Fundamento, não, fundamento é aquilo que quer concreto, a gente consegue perceber os fundamentos, são os pilares, os alicerces da República Federativa do Brasil. E diferente também, de princípios nas relações internacionais. Princípios nas relações internacionais, eu estou justamente falando de como que vai se dar em regra a atuação do Brasil, a representação e atuação da República Federativa do Brasil perante os outros estados soberanos, perante os outros países, tá? Então, é uma questão simples, gente. Concurso sempre gosta disso, comparar fundamento com objetivo, com princípios nas relações internacionais. Fundamento é aquilo que é concreto, aquilo que embase a estrutura do prédio chamado República Federativa do Brasil. O objetivo é aquilo que se quer, aquilo que se busca alcançar a todo momento, tendo em vista a existência da República Federativa do Brasil. E princípios nas relações internacionais é a forma como o país se apresenta, como se o país se coloca perante a comunidade internacional. São os princípios que irão reger a conduta brasileira, a conduta do país perante os outros estados soberanos. Então, sempre tenham isso em mente. Se princípio é algo concreto, basilar, que sustenta, naturalmente, eu estou falando de um fundamento. Lembra de fundação, aquilo que sustenta, aquilo que embasa. Então, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Inciso I, a soberania. Então, soberania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Somos uma nação soberana? Somos. desde 1822, desde a independência brasileira, somos uma nação soberana. Então, eu tenho a soberania. Lembrem-se, soberania, poder soberano, é um dos elementos constitutivos essenciais do Estado. Então, naturalmente, a soberania tem que ser um fundamento. Outro fundamento da República Federativa do Brasil, cidadania. Eu consigo ser cidadão no Brasil? Eu consigo exercer a cidadania. A cidadania existe, é claramente perceptível aos olhos da sociedade brasileira? Claro que sim. E quando que eu falo aqui, quando se fala aqui da cidadania, não está, né, eu não tenho uma referência tão somente ao direito de votar e ser votado. ou seja, eu não estou simplesmente falando de direitos políticos, eu estou falando de cidadania numa concepção sociológica da palavra, ou seja, numa concepção que eu, enquanto cidadão da República Federativa do Brasil, posso participar da vida da República Federativa do Brasil. Ah, posso fazer parte de uma associação de bairros, posso exercer meus direitos políticos, enfim, posso não apenas ter uma vida individual, mas posso ter uma vida também enquanto cidadão, enquanto membro da sociedade brasileira, enquanto membro do povo brasileiro que está dentro do território brasileiro e que faz parte aí da República Federativa do Brasil, tá? Então, existem diversas maneiras do fundamento cidadania se manifestar e não apenas com o exercício do direito ao voto ali, não apenas com o direito de votar e ser votado, tá? Então, quando falar em cidadania como fundamento da República Federativa do Brasil, não pensem apenas como sendo o direito político, ou seja, o direito é a capacidade que cada cidadão tem de votar e ser votado. Pensem em cidadania como sendo algo maior, algo que quer dizer, né, que corresponde à possibilidade e até mesmo à necessidade de participação de um indivíduo na sociedade civil como um todo, na sociedade brasileira como um todo, tá? Então, o conceito de cidadania aqui tem um conceito mais abrangente que o conceito de cidadania no âmbito dos direitos políticos, tá? Então, cidadania é um dos fundamentos. Nós conseguimos ser, conseguimos, né, ser cidadãos na República Federativa do Brasil. A cidadania é garantida como um fundamento. Inciso terceiro, a dignidade da pessoa humana. Em regra, vivemos em uma sociedade onde a dignidade da pessoa humana é respeitada? Sim, é claro que existem situações onde a dignidade da pessoa humana não vem sendo respeitada, mas de uma maneira geral, somos uma nação, somos uma República Federativa do Brasil que tem, né, como fundamento a dignidade da pessoa humana? Sim, tá? Existe respeito aos direitos humanos no âmbito do Brasil. Existe respeito à dignidade da pessoa humana no Brasil. Em regra, tá? Então, pensem no geral, não pensem em casos isolados, não pensem em situações específicas. Muita gente vira lá, mas professor, e o que acontece dentro dos presídios brasileiros? É um absurdo, é uma afronta à dignidade da pessoa humana. Verdade, tá? Mas quando eu falo dignidade da pessoa humana aqui enquanto fundamento, significa que a Constituição da República Federativa do Brasil, tá, tem enquanto fundamento a dignidade da pessoa humana. Então, naturalmente, o Brasil vai respeitar os direitos humanos, vai respeitar, tá, sempre que for necessário a dignidade da pessoa humana. Tudo bem, pode ser que em determinadas situações isso não aconteça, tá? Mas como eu sempre digo, em termos de concurso, pensem no Brasil legal, não pensem em um Brasil real, tá? Então, lembrem-se desse detalhe, tá? Se bem que no Brasil real também, na maioria das vezes, a dignidade da pessoa humana tem sido respeitada, ok? Inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Questão importantíssima, tá? Concurso público adora o inciso 4º do artigo 1º. Por quê? Porque fala o seguinte, ó, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, são fundamentos da República Federativa do Brasil, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Perceba um detalhe, ó, a Constituição é de 1988 e naquela época era muito importante um país dizer qual era o seu sistema econômico. Ah, eu tenho uma nação capitalista ou eu tenho uma nação socialista? o Brasil é claramente uma nação capitalista. E por que que o Brasil é claramente uma nação capitalista? Porque ela possui enquanto fundamento, tá? A livre iniciativa. Então, percebam que existe uma preocupação do constituinte, existe, né, uma preocupação da própria Constituição em dizer, ó, a República Federativa do Brasil está fundada no plano econômico, né, no capitalismo, porque prezamos pela livre iniciativa, tá? Então, qualquer pessoa pode empreender, eu posso ser um empreendedor, eu posso montar a minha respectiva empresa, eu posso desenvolver de forma autônoma uma determinada atividade. Então, percebam que a livre iniciativa é, sim, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Só que a Constituição brasileira, já em 88, tá, tinha uma preocupação com uma sustentabilidade da atividade empreendedora, do exercício, né, dessa iniciativa, dessa livre iniciativa de empreender. Eu posso ser um empreendedor, a livre iniciativa é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, mas isso precisa se dar com respeito aos valores sociais do trabalho. Ou seja, eu não posso, sob, né, com o objetivo ali de ter, exercer a livre iniciativa, empreender, por exemplo, desrespeitar direitos trabalhistas, desrespeitar direitos sociais dos trabalhadores. E mais do que isso, aqui a preocupação não é simplesmente com os direitos do trabalhador em si. A Constituição de 88, já em 88, se mostrou calcada no conceito de sustentabilidade. Nossa Constituição é sustentável. Por que que nossa Constituição é sustentável? Ela prega não só a livre iniciativa, o lucro, o empreendedorismo, mas diz, determina, tá, que isso seja feito respeitando-se os valores sociais do trabalho. Ou seja, é preciso que a atividade empreendedora retorne benefícios para a sociedade, tá? É preciso que a atividade empreendedora, que a atividade dos profissionais, tá? Que estão inseridos dentro do mercado de trabalho, gerem benefícios para a sociedade como um todo, tá? Então, percebam, lá em 88, a Constituição de 88 já tinha uma visão de sustentabilidade. E que sustentabilidade não é simplesmente preservação e proteção ao meio ambiente. Significa também o que? Uma necessidade de retorno e de inclusão social. Nossa Constituição é sustentável, tá? Um dos fundamentos clássicos da sustentabilidade é justamente respeito aos valores sociais de qualquer atividade, aos valores sociais de qualquer trabalho, tá? Então, a partir do momento que eu tenho livre iniciativa e valores sociais do trabalho, eu estou dizendo que a Constituição da República Brasil, desculpa, a Constituição da República Federativa do Brasil é sustentável, Ok? Bem, depois, qual que é o quinto e último fundamento? Pluralismo político. Ó, grifem, pluralismo político e não pluripartidarismo político, tá? Pluralismo político. O que que isso significa? Significa que existe liberdade de expressão no Brasil, liberdade de pensamento, liberdade de convicção política, ideológica, filosófica, religiosa, tá? Então, percebam que um dos valores, um dos fundamentos mais importantes, tá? Da República Federativa do Brasil, tá aqui, ó, o pluralismo político. Existe liberdade, liberdade de crença, liberdade de pensamento, liberdade, de uma maneira geral, para quem vive na República Federativa do Brasil, tá? É claro que a liberdade não pode promover a lesão a direitos de outras pessoas. A gente vai ver isso no artigo 5º da Constituição, mas aqui nós estamos falando de fundamentos, eu estou falando de uma interpretação mais global, mais genérica, tá? Da liberdade de uma maneira geral. Eu estou falando de pluralismo político, ou seja, existe liberdade de manifestação das convicções políticas, filosóficas, ideológicas, religiosas, né? Enfim, liberdade para você escolher o time de futebol que você quer torcer, tá? Existe liberdade como sendo um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, liberdade de pensamento, tá? Pluralismo político, ok? Então percebam, né, esse fundamento importantíssimo. Todos os fundamentos são muito importantes, tá? Guardem aí a listagem de todos os fundamentos, vocês vão encontrar inúmeras questões falando a respeito dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, né, e livre iniciativa, tá? E além disso, pluralismo político, ok? Então, ó, atenção, cuidado, artigo primeiro, fundamental em termos de concurso. Parágrafo único, já analisamos o parágrafo único, tá? No nosso próximo encontro a gente vai falar a respeito do artigo segundo, ok? Obrigado e até o artigo segundo da Constituição da República falando da separação dos poderes, ok? Obrigado e até mais. E aí